O que me faz sofrer é sentir que o que encheria qualquer mulher de felicidade, ou seja, ter o teu maravilhoso amor, o teu amor generoso, bom, apaixonado, e essas coisas lindas que você me diz, tudo isso me causa ansiedade e me leva ao desespero. Quanto mais eu penso em me entregar totalmente a você, tanto mais terror eu tenho do que seria de mim se esse teu amor ardente se apagasse. Ele quer me enlouquecer, ele me leva pro parque de diversões da loucura dele, pra montanha russa da neurose dele, ele me leva pra uma teia de aranha e de circo, me faz rir e me dá facadas. Ele diz que é o defensor do mundo harmônico e que eu sou a praga, a destruição canalha. Você diz que era bom e pede perdão por ser bom? Olha que loucura. Quando você era bom pra mim, tava sendo mal. Logo quando foi mal era por pura bondade. Ou seja, agora, pedindo perdão por ser bom, pois bondade é maldade, você fica perfeito, não é? Olha, essas mulheres, isso foi um exercício de liberdade que eu fiz. Porque quando você se apaixonou por outro cara, caiu entre nós um raio, um raio elétrico, uma guitarra elétrica. Fiquei aprisionado numa espécie de ódio contra você que ia me levar à morte. A única coisa que eu podia fazer era me salvar de você. De mim? É, salvar de você. A noite que eu cheguei em casa, você deitada na cama nua, depois eu te procurar em tudo quanto é bar. Eu parecia uma mulher e você é um homem mau. Você deitada na cama, você abriu a perna e disse, eu amo outro cara. Você tinha virado uma mulher enorme e crescido feito um anúncio. Eu me lembro, eu me lembro das... do meio das tuas pernas saia, saia um mistério. Eu ficava imaginando o esperma do outro saindo, formando um rio, um lago, onde eu ia me afogar. Você, uma giganta. Eu sendo engolido, eu era um anão. De modo, o que eu quero te explicar é que eu... eu tava querendo me salvar, entendeu? Eu tava querendo me salvar dessa condição de rato. E te salvar. Eu te salvei. Eu te salvei da condição de giganta do mal. Quero me abrir feito um relógio, igual que eu abri uma boneca quando menina. Quero ver dentro da minha vagina. Quero que entrem os homens. Os homens, os paus, os peixes, os dedos, as mãos, as línguas, os lábios, as bocas. Dentro. Quero entrar de vestido branco e sair suja. Suja, 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 suja. Você não sabe o que é uma mulher abrir as pernas pela primeira vez pra um homem. Sabendo que vai, que tá apaixonada. Eu abri as pernas pra você, eu me lembro exatamente. E quando teu pau entrou... Quando teu pau entrou, eu pensei, meu Deus, é Natal. Quando eu entrei em você pela primeira vez, parecia que eu entrava numa floresta. Quente, molhada. Parecia que eu ouvia aplausos, palmas. Eu entrei em você e pensei, meu Deus, eu não vou mais parar de gozar. Eu não parava e ouvia aplausos. Eu pensava, meu Deus, é gol. É gol do Brasil. Quem é esse homem tão lindo que vem andando na minha direção, me olhando e sorrindo como se já me conhecesse? Mas ele não me conhece. Eu não conheço ele. No entanto, ele é alguém que eu já vi quando eu pensava que eu queria ver alguém que eu não conhecesse, mas que fosse tão lindo como ele que vem andando agora na minha direção, me olhando e sorrindo como se já me conhecesse. Eu não tenho a menor noção do que a verdade. Eu caguei pra verdade. A verdade é uma coisa escrota. A verdade é uma nojeira filosófica inventada pelos monges da Idade Média que ficavam tocando punheta nos conventos. Verdade é o cacete. Eu encontrei na rua uma mulher linda, loura, igual a Merlin Morro. Aí eu levei ela pro motel na hora. Cheguei lá e vi que era um travesti. Linda, loura. Aí eu fiz ela me comer. Eu fui comido pela Merlin Morro. Agora eu sou uma vedete. De dia eu sou marido. De noite, o meu verdadeiro nome era Cristina. Sabe quem que você é? Sabe? Ouve bem. Faz de conta que você tá na minha frente, no fundo de um beco sem ninguém olhando. Eu vou sumir no mundo. Mas antes você vai saber quem que você é. Você, você, você é um tubo. Um tubinho. É, um tubinho. Por cima entra comida que desce até o estômago e sai do outro lado, sabia? Essa é a primeira humildade que um ser humano devia ter. Eu sou um tubo. Um tubo processador de merda. As mulheres, as mulheres são todas umas vacas mais malvadas que os homens porque elas param de amar. E um homem, um homem nunca para de amar. Mulher para. Eu sentia. Matou desatenção comigo. Eu sentia você mandar. Anja outro. No teu desprezo eu sentia. Me larga. Tua confiança em mim era um insulto. Uma mulher pode dizer eu. Eu não posso dizer eu, não. Eu não era nada. Eu nunca fui nada. Eu fui educada pra ser louca. E você, você ficou do lado deles. Você casou comigo pra continuar a tarefa das minhas cem mães. Vinte mil avós e oitenta porrilhões de tias. Não há uma razão nobre por que você casou comigo. Eu nunca pensei o que que eu quero. Eu sempre pensei o que que querem que eu queira. E quanto mais eu obedecia, mais consciência pesada eu tinha. Parecia que eu tinha uma pedra na minha cabeça. Que crime eu cometi, meu Deus? Eles sabem, mas eles não me dizem. Eu fui educada pra ser de um homem só. Eu fui educada pra amar um astro de cinema americano. Eu me convenci disso. Eu ia ser de alguém. Eu ia ser de você. Ai, como eu sou boa. Eu obedeço a ele, a todo mundo o dia inteiro. Só que quanto mais eu obedeço, mais consciência pesada eu tenho. Eu sinto culpa o dia inteiro. Minha avó. Eu me lembro da minha avó. Ela me viu um dia me esfregando na almofada chinesa, cheia de dragões bordados que me ardiam na coxa. Ai, era tão bom. E a minha avó me viu me esfregando na almofada chinesa e me botou num quarto escuro, trancada, cheia de paus flutuantes. A minha avó era tão má, minha mãe era tão branca. Que crime eu cometi, meu Deus? Eles sabem, mas não me dizem. Eu, minha filha, graças a Deus, só tive relações com o meu marido. Tentações não faltaram, compreende? Mas eu nunca, nunca, eu sempre me fiz respeitar. Inclusive, um dia, eu estava assim à tarde, em Copacabana, e entrei no elevador. Quando estava no elevador, veio um homem e, de repente, me mostrou o peru. Eu, ah! Segurei no peru dele com toda a força e fiquei ali apertando, apertando. E comecei a berrar, comecei a berrar pelo porteiro. O homem berrava de dor, coitado, porque eu apertava o peru dele com toda a força na minha mão. Fomos assim no sétimo, oitavo, nono, nono, eu larguei. Ele saiu fugindo que nem um louco. Esse também aprendeu, meu Deus. Nunca mais vai se mostrar. Morreu minha avó. Você se lembra, você estava em São Paulo. E eu comecei a me vestir para ir para o enterro. Eu pus um vestido preto, meia preta, e passava um batom claro na boca. De repente, eu comecei a me pintar mais, mais. O batom mais vermelho de todos. Eu pintei os meus olhos de negro e comecei a ficar numa felicidade insuportável. Eu pintei o bico dos meus seios, que estavam cheios de leite, porque eu tinha acabado de ter o nosso filho. Eu fiz uma seta na minha coxa, na coxa, e pintei uma cruz na minha barriga. E saí para a rua assim, toda pintada, de negro. Parei numa esquina. Os carros passavam e eu pensava, sim, sim. Um carro parou, um carro de luxo. E eu pensava, sim, sim. Com aquele carro parado na minha frente, de prata. E eu pensava, minha avó tá morta. E eu? E eu, minha avó, e eu? Eu fui. Fui, sim. No motel, o homem enlouqueceu. Só faltou quebrar tudo. Me botou em todas as posições, umas seis vezes. Eu não via mais nada. Só espelhos de luzes coloridas. A tarde caía, e eu voava, voava, voava no motel Havaí, voava. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Ai, eu dei de mamar pra ele, que nessa altura já não entendia mais nada. Eu dei de mamar do meu leite sagrado. O homem chorava, chorava, e eu dava de mamar pra ele. Eu sempre tive muito leite. E aí, de noite, eu ainda dava leite pra ele. Eu dei de mamar pra um executivo nacional, no dia da morte da minha avó, num motel mágico de Neon. Meu Deus do céu. Eis o casal perfeito do país em ruínas. O pai de família noivo da Merlin Monroe, casado com a vaca leiteira dos executivos nacionais.